da Mata e do Granice. Vamos chegar perto de mil jovens que vão passar seis meses fora vendo outras culturas, tendo contato com outra realidade e que vão voltar para a sua comunidade como exemplo de que a educação também destaca. Não é só no futebol ou na música que a gente pode revelar um sucesso. A gente estudando também pode ser um sucesso na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa vida. Esse é um valor intangível, mas muito importante, ao lado de outras alternativas para a escola intelectual, como as vagas no sistema S, para que a gente tenha a todo jovem que deseja fazer o seu ensino médio, mas ver a necessidade de ter que ir ao mundo do trabalho para ajudar a sustentação da sua família, também terminar o ensino médio tendo uma profissão que é um patrimônio que uma família pode legar a um jovem para que ele continue a estudar, ir à universidade, pagar a sua manutenção. Então, ontem mesmo foi lançado editais e nós estamos em um trabalho focado nos jovens talentos, que são as vagas gratuitas do sistema S, ou as vagas compradas pelo Estado, que possam ser colocadas e direcionadas para a realidade da escola pública, como uma forma de fortalecer a escola pública como um ponto de aglutinação, de centralidade da vida das comunidades. E esse programa, ele vem se somar a um grande esforço que Pernambuco faz historicamente no ensino superior. Nós fomos sempre um polo formador de recursos humanos do norte e nordeste do Brasil. Belíssimas universidades, onde muitos daqui estudaram e ensinam hoje. Foram, com certeza, um diferencial para o desenvolvimento do nosso Estado. E nós, nos últimos anos, sobre a liderança do presidente Lula, vimos a expansão da nossa escola, das nossas escolas de nível superior, pública, poderem ganhar o interior, expandir o número de vagas, de cursos, de graduação, de pós-graduação e também as unidades. Nós vimos o Estado vizinho, como o Estado da Paraíba, fazer Campina Grande ganhar um campus de universidade pública, ainda nos ídolos de 70, dos anos 70. E nós só assistimos Pernambuco ganhar um campus em Caruaru nos ídolos de 2004, que é a honra de ser ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula, quando expandimos a Universidade Federal de Pernambuco para Caruaru, Garanhuns, Vitória, Serra Talhada e vimos nascer o campo da Univás, que se soma aos campos da nossa Universidade Estadual e da Universidade Rural, para que a gente possa chegar até 2014 e dizer assim, o Estado de Pernambuco, em todas as 12 micro-regiões do Estado, tem campo de universidade pública, gratuita e de qualidade, que vai se somar às universidades particulares, que tem uma bela parceria com o governo federal do ProUni, como disse aqui Jean Guier, que é um programa que deu certo, venceu preconceitos de muitos e hoje quem pode tem a palavra, um milhão de jovens carentes desse país, que se não tivesse no ProUni, não estaria na escola, não estaria na escola. E nós vemos que isso que nós estamos fazendo aqui é mais um tijolo nessa construção da estruturação da educação como um direito, como um direito da cidadania pernambucana. O que nós estamos fazendo aqui é algo que regula para agora, mas sobretudo para o futuro de maneira transparente e clara, independente de quem esteja na direção de um hospital, da secretaria, do governo, tem uma regra que vale para todos aqueles que queiram colocar sua universidade, colocar sua escola técnica como uma possibilidade de ensino particular, mas que precisem levar os seus alunos para os hospitais públicos e do SUS, para que esses alunos aprendam das horas práticas dentro das nossas unidades, mas que deixem uma contrapartida que seja justa, que seja correta e que valha para todos. E não só para uns e não vale para outros. Para que não seja uma porta do privilégio, mas seja uma porta do direito, da justiça, do equilíbrio. Eu quero aqui saudar, isso só foi possível porque houve boa vontade para o diálogo das instituições privadas, das universidades, das escolas técnicas, que era aqui em seu nome, e agradecer você como professor e como aluno pobre que foi ligrante e adotado por Pernambuco aos 14 anos de idade, sabe o valor que tem a educação na vida de uma comunidade e sobretudo na vida de uma família pobre. E a capacidade que a educação tem de mudar a vida.